Boa noite a todos! Boa noite! Boa noite! Estarém, iniciar-se em festa de alegria! Cumprimento o amigo Dieter, em nome de quem? Como prefeito de Jaraguá do Sul, cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, em nome do comandante VONC, cumprimento a todas as autoridades militares, mas, cumprimentando o nosso campeão Marcelo, que não infarta nunca, e o Sidney, que está ali do lado sempre apoiando, cumprimento a todos que trabalharam para fazer dessa 28ª festa melhor de todas. Quero cumprimentar, através da Raquel, que sempre é um sorriso e é uma delicadeza, junto com as princesas e o Wilfried, a todos vocês convidados que vieram e aceitaram o convite de estarem aqui conosco nessa 28ª edição da festa. Quero cumprimentar ao Fabiano e à Adriane, que representam o que nós temos de mais puro, que é a tradição e a cultura, em especial a cultura do tiro, das nossas sociedades, que vem de uma tradição de 900 anos, trazidas pelos nossos colonizadores. Trazida para cá para que a gente pudesse entender de que viver em família, viver congregado através dessa tradição, dessa cultura, faz com que a gente seja um pouquinho mais humano, que a gente seja um pouquinho mais atencioso com as pessoas e faça com que a nossa sociedade sempre seja muito grande. Aos presidentes das sociedades, sempre digo, é um orgulho ter vocês como amigos, porque vocês sempre estão lá assumindo compromisso e responsabilidade junto aos seus. Vocês são campeões em especial. Aos diretores de tiro e as majestades do tiro, um cumprimento da 28ª Chipsen Fest para vocês, pela cultura maravilhosa que vocês representam. Pessoal, que seja a melhor de todas com vocês aqui, aproveitando e curtindo todos os momentos que a gente preparou para vocês. Sejam todos bem-vindos e viva a Chipsen Fest! Convido para fazer uso da...